Paty liga para o Moa, diz que vai arrumar um jeito de encontrá-lo. Alfredo chega e ela desconversa. Moa, olha, eu não sei como é que a gente vai fazer, tá? Mas fica calmo, que eu vou pensar em alguma coisa. Moa, eu vou desligar, o Alfredo chegou aqui, ele tá te mandando um abraço. Ele mandou outro pra você. Valeu, Afoa, você sabe que sozinho eu dou conta de enfrentar, mas com você junto a minha força sempre duplica, viu? Jéssica chega para resgatar o Bobby. Gustavo alcança o carro e pede para ele levar o George. Vambora, vambora. Oi! Bobby, querido, ainda bem que você ainda tá aí. Será que você faria uma gentileza? Poderia dar uma carona pro George? Obrigado. Claro, claro, por certeza. Obrigado. Talvez a gente até possa fazer um negócio novo daqui até o hotel dele. Desculpa, preciso atender, é urgente. Ok. Bobby, o seu carro tá cheio de arroz. Ah, você quer dizer isso? Sim, eu amo arroz. Anitta conhece Jonathan e se interessa pelo pesquisador. Eu já tinha visto a sua beleza desfilando aí por essas ruas. Pô, eu também já tinha te sacado. Outra noite aí, aquela noite do assalto. Nossa, nem fala que doido aquilo. Aí depois eu voltei aqui outras vezes, mas não te encontrei. É, mas aí hoje a gente se encontrou. É, agora a gente se encontrou. Prazer. Eu sou Anitta. Anitta. Ah, Anitta. É esse o nome. Que lindo. Eu sou o Jonathan. Paty, questiona Alfredo sobre os remédios que ele voltou a tomar. Ó, vem cá. Você voltou a tomar o remédio? O que é isso? Eu voltei, ué. O médico aceitou. Como assim? Uma hora ele manda você tomar, outra hora ele manda você parar. Ele viu alguma coisa diferente nos exames que você não falou? Não. Falou que eu tô ótimo. Marta recebe outra carta anônima. Ela vai até o quarto do Leonardo e encontra uma foto da Regina escondida. Chegou uma encomenda aqui pra você, ó. Veio durante a noite. Quem entregou foi um motoboy. Onde Leonardo Guzmão passa as noites quando não dorme em casa. Eu preciso mesmo de ter uma conversa séria com meu filho pra eu estar recebendo carta anônima. Amanhã esse garoto vai se ver comigo. É, meu filho. Eu acho que não fui uma mãe presente pra você. Eu espero que dê tempo consertar isso. Meu vuri. Opa. O policial informante do Ítalo avisa que o caso da Clarice será aberto. Novidade sobre o caso da Lagoa, meu amigo. É? Fala aí. O depoimento da dona Dagmar, mãe da Regina, apresentou uma contradiçãozinha. O que que ela disse? Que Leonardo Guzmão e Regina estavam na casa dela no dia da morte da irmã dele. Os horários não estão batendo com o depoimento que os dois deram na época. Danilo explica como Bob irá fechar um negócio com a empresa de seu amigo. E hoje é dia de trabalhar. Mas não mesmo. Porque sabendo que você conheceu o George. Rapaz, que cara mala, pelo amor de Deus. Passou a noite inteira. O George é um cliente em potencial, sim. E eu tenho certeza que a sua empresa vai fazer negócio com ele. E o que que eu preciso fazer pra isso dar certo? Eu vou te ensinar. O policial Paulo pede para a delegada Marcela reabrir o caso de Clarice. Não, não dá, Paulo. Não mudou nada que me faça reabrir esse caso. Não ainda. Mas Marcela, o depoimento da Dagmar não bate com o da filha e o do Leonardo Guzmão. Peraí. Ela disse que tava passando mal, não foi? Foi. E que a Regina e o Leonardo foram até a casa dela na noite em que a Clarice morreu. Isso. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Mas os horários não batem. Marta entra na sala do Leonardo e pede a explicação pelas cartas e pela foto da Regina em seu quarto. Ei, bom dia, dona Marta. Olha aqui. Chegou ontem à noite. Ah, mãe. Pelo amor de Deus. Isso aqui é alguém querendo me ferrar com a senhora, né? Alguém que tá vendo a confiança que a senhora tá me dando que é menor isso. E onde é que você dormiu? Mãe, eu não sou adolescente pra você me fazer esse tipo de pergunta, né? Eu sou um homem, adulto. Eu tenho a minha vida. Foi com ela? Nadir vê o Alfredo chegando em casa e percebe um sangramento em sua boca. Oi, Alfredo. Oi, gente. Tudo bem? Alfredo. Continua aqui montando com a sua irmã que eu já volto, tá, gente? Tá, gente. Alfredo? Oi. Dá licença? Entrei. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu tava na rua e de repente eu comecei a sentir um gosto estranho na boca. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha boca tá sangrando. Sempre. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma